Vamos de festa alemã! Bem-vindos ao Breja Maníacos mais uma vez! E hoje, ó, vamos falar de festa alemã com o Renato falou. Quem nunca ouviu falar Oktoberfest? Expressão alemã que significa festa ou festival em outubro. Oktober, outubro, feste, feste ou festival. Uma festa tradicionalmente alemã, que tem várias edições espalhadas pelo mundo, mas hoje vamos falar da edição de Blumenau e Santa Catarina. Edição essa que começou em 1984, após uma enchente que transbordou o rio Itajaí a sul. Deixando a cidade comovida, os habitantes, os comerciantes resolveram fazer essa festa para levantar a economia e a moral da galera lá da área. Interessante, né? E por ter a região ter muita tradição alemã, são bem raízes alemãs, foi fácil. E aí o festival fez logo um sucesso. Fácil de modo de dizer, né? Mas o festival fez logo um sucesso. E hoje, vem gente do Brasil inteiro lá. Do mundo, alemães e dos vizinhos da América do Sul. Legal, né? É. Deixando um pouco as curiosidades bem legais de lado, vamos falar da cerveja. De outra curiosidade, né? É. Da cerveja Oktoberfest da Eisenbahn, que significa ferrovia e alemão. E vocês podem ver que sempre no rótulo tem esse desenho do trem, que é uma analogia a uma linha férrea que tem próximo ao prédio da cervejaria. Legal, né? É isso aí. Por acaso, tem um parzinho lá dentro. Tem um bar, acho que é por isso que eles têm. Sou um passageiro. Renato adora cantar. Adoro cantar lá. E quem trouxe a cerveja? Pelos três, foi o nosso amigo Leandro. Ele falou que ele só traz duas, que é pra trazer o senso ao canal, não sei que porra de simpatia é essa que ele inventa. Mas até aí, são duas. Duas! Então, duas cervejas. Essa cerveja tem mais uma curiosidade. Ela é sazonal. Então, a Eisenbahn só comercializa ela entre setembro e dezembro. Cada ano ela vem com a versão diferente. Cada ano com a versão diferente. Na verdade, ela é sempre uma Lager, mas em homenagem ao festival. A Eisenbahn também é parceiraça do festival. Os ingressos são vendidos no site. No próprio site. Desde 2008 eles fazem isso aí. Isso, desde 2008. É. E, como a Renato já falou, o nosso amigo Leandro não nos deixou de fora dessa vez, o rapaz da simpatia. É. E vamos falar dessa cerveja que segue a lei da pureza alemã. E ela faz parte, ela vai fazer parte, no caso, esse ano, da segunda maior festa, considerada a segunda maior festa do mundo. Só fica atrás da original de Munique. Ela faz parte desde 2008. É. Isso aí. Essa galera aqui, então, como a Thalita disse, é uma Lager, uma cerveja puro malte extra Oktoberfest, com 19 de IBO, o copo ideal, deixa eu falar pausadamente, é o Willy Becker. Ela harmoniza com o joelho de porco. Nossa, visualiza o joelho de porco aqui. E com tudo de bom que tem no festival alemão. Ah lá, então, bora beber, né? Last time, three come. É isso aí. Vamos beber. Vamos beber. Deixa eu abrir. Eita, barulhinho. Ops. Barulhão, agora. Barulhão, agora. Barulhão, agora, viu? Não me servir? Tem que ser bem econômico, né, Leandro? Né, Leandro? Bem no serviço de servir como... No curso de someria, né, Carita? Tem um pouquinho assim. Vamos degustar. Vamos apreciar esse belo... Saúde. Prost. Prost. Ah! Nossa. Vou começar, hein? Puro maltão, né, cara? Aquela classicão. Classicona. Classicuda. Malte, malte, malte. Cerveja... Olha, a coloração bem douradona. Acho que é uma cerveja pronta pro festival. Leve, o corpo dela é bem leve. Aquela que tá pedindo um próximo gole real, oficial. Uma cerveja que você bebe o dia inteiro. Por isso que a Isma tá desde 2008 lá no festival. Nota... Acho que isso é nota. Vou dar uma nota 10. É, a cerveja, acho que é, assim, é muito bacana o que eu vejo hoje. Principalmente na cerveja, ele é brasileiro, a preocupação da identidade, a sua identidade para todos os estilos que elas fazem. A Isma não perde isso também. Ela deixa aquele... As cervejas da Isma, deixa sempre esse sabor mesmo de puro malte, de pão, de aquele biscoito. Que não é ruim, tá, pessoal? Pra quem gosta é muito bom. E como eu gosto, eu gosto de festa alemão, alemã, e minha nota não pode ser nada menos menos que 10. Eu achei que ele falou assim, não são 10, né, meu irmão, agora. É, poxa vida. Vou estudar maravilhoso. A minha avaliação dessa cerveja aqui, ela... Como eles falaram, é uma cerveja bem maltada, porque ela tem uma origem lá das cervejas das Marzen, né, alemãs. E é uma cerveja bem carbonatada, que dá uma refrescância bem grande. É uma cerveja de verão, né, como diz a história, não sei, feita pro verão. Muito, muito refrescante mesmo. O que me chamou mais atenção foi a carbonatação dela, a base maltada dela e a refrescância. Pra mim, nota 10 também, cara. Pra o estilo da festa, nota 10. É. Legal, acho que é muito boa. Foram muito felizes na escolha, na receita, dá pra ir lá no Oktoberfest. E você que... Ah, só tem o Oktoberfest no sul do país, não. Tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro. É, é. Variações aí. E tem, nós temos em vários cantos do país, é uma festa que vai ganhando corpo. E é muito bacana isso aí. Celebrar a cultura cervejeira. Celebrar a cultura cervejeira, a cultura alemã, a cultura brasileira, o mundo globalizado. Não é um espaço para preconceito, não é não, Thalita? É verdade. Zero preconceito. Então, obrigada por estarem aqui mais uma vez com o nosso canal. Nossa, finaliza assim. É, que lindo. Siga as nossas redes sociais. Ativa aqui o sininho. Tem muita coisa boa lá. Toda terça-feira tem vídeo novo no YouTube. E já siga a gente também no Instagram. Mês de outubro é o mês de aniversário. Não é o Guanabara, mas é o mês de aniversário. Mês de aniversário. Fizemos três anos. É. Completamos três anos de Breja Maníaco. Vocês estão participando da promoção? Tem mais aí, hein? Fica atento. Então é isso. Se dirigir. Não beba. Se beber. Chama a gente.